Olha só, pessoal, eu estava gravando um vídeo aqui, inclusive, olha a bagunça. E é o seguinte, nesse vídeo eu vou te mostrar como que em poucos minutos de execução você tem a possibilidade de ganhar dinheiro do YouTube. Tem gente vivendo disso daqui que eu vou te mostrar, tá? Então, uma excelente oportunidade, uma nova estratégia, tá bom? Que eu encontrei procurando em alguns outros canais aqui também no YouTube da gringa. Então, se fosse, você não perderia, porque se você precisa de uma renda extra, ou se você tem vontade de trabalhar na internet, esse vídeo aqui é pra você. Meu nome é André e sou dono aqui do canal Jovem Rico e também dono do canal Jovem Rico Oficial. E antes da gente começar, galera, já comenta aí embaixo de onde que você me assiste, que no vídeo de amanhã, sexta-feira, eu vou mandar um salve pra todo mundo. E olha só, gente, nesse exato momento tá rolando um sorteio de mil reais via Pix lá no meu Instagram. Se eu fosse, você não perderia, tá? O resultado do sorteio vai ser sexta-feira, isso mesmo, vai ser amanhã no canal. Caso você não saiba, toda semana rola sorteio de mil reais via Pix lá no meu Instagram. Então, se você quiser ter essa oportunidade de ganhar mil reais sem literalmente fazer nada, só participando de um sorteio, entra no meu Instagram, o link tá aqui na descrição. Eu queria, inclusive, compartilhar com você mais e mais depoimentos de pessoas que estão ganhando dinheiro assistindo vídeos. Oi, pessoal, eu sou a Insida do canal do Kev e hoje eu tô passando aqui pra Jato ICI por ter me apresentado a ferramenta Renda com Vídeo. Depois que eu ativei, né, essa ferramenta do meu celular, eu tô ganhando dinheiro com cada vídeo que eu assisto. Olha só, cada um desse aqui, ó, é um vídeo que eu assisto e eu ganho 2,98 em cada um. Eu consegui assistir uns 10 a 20 vídeos por dia e, graças a Deus, eu tô conseguindo tirar uns 60 reais por dia. E olha aqui, pessoal, esse é meu saldo e eu já consegui ganhar mais de 2 mil. Então, a ferramenta realmente funciona, eu digo muito. Caso você não saiba, existe uma possibilidade de ganhar dinheiro na internet só assistindo vídeos. E além de ganhar dinheiro assistindo vídeos, você também consegue ganhar dinheiro com anúncios do YouTube. Olha só o tanto de gente que está aparecendo aqui na sua tela, que estão tendo resultados só assistindo vídeos. Você não precisa vender curso nenhum, não é marketing digital, hotmart, nada disso, tá, pessoal? Só assistindo vídeos. Caso você tenha interesse, eu vou deixar aqui no primeiro link da descrição do vídeo pra você dar uma conferida e também fixado nos comentários. Se eu fosse você, não perderia essa chance, ganhar dinheiro na internet só assistindo vídeos. Seja filmes ou vídeos da Netflix, TikTok ou YouTube. Agora, sem mais rolações, eu vou pra tela do meu computador pra mostrar pra você todo o passo a passo. Vamos lá, então, pessoal. Já estou aqui na tela do meu computador e eu vou te mostrar o passo a passo pra você conseguir executar desse método, tá, gente? Antes de tudo, eu vou mostrar pra você, tá, tem gente vivendo disso daqui, galera. Caso você não saiba, tem uma maneira de você ganhar dinheiro no YouTube sem você ser YouTuber, tá? Então, assim, você não precisa gravar vídeo, você não precisa vender curso, nada do tipo, tá bom? E eu vou te mostrar nesse vídeo aqui como que é simples. Cara, em coisa de 5 ou até mesmo 10 minutos ali do seu dia, você executa e tem a possibilidade de tirar uma boa renda, tá? E é o que eu vou te mostrar agora. Então, eu vou aqui pra tela do meu PC pra te mostrar o passo a passo. Então, vamos lá. Eu estou aqui no TikTok. Isso mesmo. Nós vamos utilizar o TikTok junto com o YouTube pra você conseguir lucrar, tá? De antemão, eu quero que você vai fazer o seguinte agora, tá, galera? Deu até uma bugada aqui, mas, ó, segue o passo a passo. Você vai fazer o seguinte. Você vai abrir o seu TikTok. Pessoal, até pergunta, será que funciona no celular, jovem? Eu posso fazer essa estratégia pelo celular? Pode, tá, pessoal? Eu, particularmente, prefiro no PC. Eu acho muito mais simples e muito mais fácil. Se você tiver um notebook aí, um computador, você pode estar fazendo também, tá? Então, você vai abrir aqui o seu TikTok. No meu caso, eu estou aqui com o meu TikTok aberto. Vocês podem ver aqui. E aí, você vai digitar isso daqui, ó. Você vai no seu TikTok, no PC, né, no caso. E ali em cima, ó, você vai digitar ali Instacarma, tá? O que é um Instacarma? É um nicho, né? Dos melhores vídeos. Ou seja, os vídeos mais acessados, tá bom? Olha só. Isso daqui tem 11 milhões de views. Ó, esse daqui tem 13 milhões, 3 milhões, 13 milhões. Ou seja, são vídeos virais, tá? Então, se eles são vídeos virais, quer dizer duas coisas. Que os vídeos são bons, né? Que eles têm ali a ferramenta ali para viralizar, basicamente. E segundo, que as pessoas se interessam por esse conteúdo. As pessoas se interessam por esse vídeo, tá? Consequentemente, você vai pegar mais e mais visualizações. E não tem erro. Não tem como você não pegar, tá? Por quê? Porque ele já é um vídeo viral, tá bom? Agora, se você for no YouTube e digitar, por exemplo, melhores vídeos do TikTok. Olha o tanto de vídeo que tem aqui. Olha o tanto de vídeo que eu encontrei aqui, pessoal. Melhores TikTok... Olha só isso aqui, ó. Opa, deu até um bug aqui, mas ó, voltou. Ó, os melhores TikToks, 700 mil views, 5 milhões, 200 mil. Em 5... Ó, 5 dias atrás, 200 mil views. Os melhores TikToks de comédia, tente não rir. Vou entrar aqui nesse vídeo. Aí, ó. É um canal inteiro só disso, ó. Vídeo do TikTok. A pessoa não grava, não edita, não faz nada. Ela só baixa esses vídeos e posta em um canal no YouTube, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Olha o tanto de visualização que ela pega. E ela ganha dinheiro. Aí, eu sei que você vai ficar com uma dúvida. Mas, jovem, eu vou ter que, basicamente, editar os meus vídeos, né? Eu vou ter que pegar muita visualização? Não. E eu vou te ensinar uma estratégia, galera. Fica comigo até o final. Eu quero te mostrar oportunidade. Eu sei que tem gente, cara, que entra aqui nos vídeos e fala, Putz, é muito difícil, eu não vou fazer. E aí, perde a oportunidade de ganhar dinheiro de verdade, tá? Isso daqui é uma estratégia que você não vai ganhar dinheiro hoje e nem amanhã. Vai demorar um pouquinho. Mas, quando começar, esses vídeos que você posta hoje vai te gerar dinheiro daqui 2, 3, 4 anos. Por exemplo, se eu vim aqui e digitar mais antigos, entrar aqui, ó. O cara posta vídeo há 2 anos, ó. Esse primeiro vídeo dele aqui tá gerando visualização até hoje e até hoje ele tá ganhando dinheiro. Entendeu? Olha só. Eu vou entrar aqui. Existe um site que nós conseguimos ver o tanto que cada canal faz. É, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Inclusive, ó. Vou entrar aqui pra vocês verem, ó. O tanto que cada canal faz, ó. Só esse canal aqui por mês. Ó, vou até traduzir para o português aqui pra vocês conseguirem visualizar comigo, ó. Ganhos mensais estimados. Ele faz de 1.000 dólares a 17.000 dólares por mês. 1.100 dólares. Vamos ver quanto que dá isso, galera, ó. 1.100 dólares. Ó. 1.100. O cara ganha em torno ali de 5.000 por mês só baixando vídeos do TikTok e colocando no YouTube. Gente, isso daqui é absurdo, tá, pessoal? Absurdo mesmo. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tem outros canais aqui também, por exemplo. Se eu colocar aqui, ó. Vamos pegar aqui um. Esse daqui, canal Risadinha. Acho que ele posta só TikTok também, ó. Só vidinhos do TikTok. Olha só isso, né? Vamos ver quanto que ele ganha ali por mês. Gente, é uma renda passiva, tá? Uma renda passiva. Ela vai ficar te gerando grana ali todos os meses. Ó. Vamos ver esse daqui. Ele ganha um pouquinho menos. De 600 dólares a 9.000. Que dá ali em torno ali de 3, 4 mil reais por mês só baixando vídeos, tá? Então o que você vai fazer? Você vai entrar no TikTok e vai baixar um vídeo. Por exemplo, digamos que você tenha gostado desse primeiro aqui. Eu clico no primeiro. Aí você vai pegar esse link aqui em cima. Tá vendo o link ali em cima? Ó. Vou copiar aqui, tá vendo? O link aqui, ó. Você vai copiar esse link grandão aqui. E vai entrar nesse site aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Esse daqui, o SnapTik. Beleza? Por quê? Porque não dá pra você baixar um vídeo do TikTok sem ser do Snap, tá bom? No caso, esse site aqui, o SnapTik. Se você tentar baixar com outro site, não vai funcionar. Então você baixa. Aqui, você cola o link aqui, ó. Vou colar aqui pra vocês verem, ó. E se você está assistindo o vídeo até aqui, não se esqueça de clicar no gostei e se inscrever no canal. E caso você queira saber como que essas pessoas que estão aparecendo na sua tela aqui estão ganhando dinheiro. Só assistindo vídeos. Só clicar no primeiro link da descrição. Olha só. Vou colocar aqui. Clico aqui em download. E aí é só esperar. Tá bom? No caso, ele vai aparecer aqui. Ó. Download Server 1. Fecha o anúncio. Baixou aqui no meu PC, ó. Tá vendo? Eu não sei se vocês vão conseguir reproduzir o vídeo, mas baixou aqui no meu PC. E aí você vai criar um canal. Beleza? Um canalzinho ali. Muito tranquilo, muito fácil, muito simples de fazer também. Você vai pegar ali o seu canal. No caso, eu estou logado aqui no meu, mas aí você vai logar no seu. Vai clicar aqui em criar, ó. Vai clicar aqui em enviar vídeo, tá? E aí você vai colocar selecionar arquivo. Eu vou postar aqui o vídeo pra vocês. Ó. No caso, é esse vídeo aqui do Snap. Olha só. Aqui, ó. Snapchat, que é o vídeo que eu baixei. E outra. Ele vai como Shorts, né? Porque ele é um vídeo com menos de um minuto. Então ele vai pro YouTube Shorts. O YouTube Shorts dá muita visualização, tá bom? Ele tá muito hypadaço. Que é tipo o TikTok do YouTube, né? Então acaba que compensa. E aí o que você vai colocar no título? Simples, galera. Olha só, cara. Isso daqui é um conteúdo pago, hein, gente? Você vai pegar o título que eles estão utilizando. Basicamente, ó. Os melhores TikToks pra você morrer de tanto rir. TikTok de final de ano. Os melhores TikToks de comédia. Tint não rir. Tá, então, basicamente, ó. Os melhores TikToks de comédia. Isso daqui tá em alta. Então você vai colocar, ó. Tint não rir. Beleza? Você não precisa ser nenhum gênio. Ah, galera. Colocou, colocou embaixo também nas tags, né? E tudo mais. E aí você vai publicar. Seu vídeo vai estar no ar. E, consequentemente, você vai estar monetizando e ganhando dinheiro. Eu sei que algumas pessoas vão me perguntar. Tem direitos autorais esses vídeos? Não, tá, galera? Porque são vídeos do TikTok, beleza? Outras coisas. Ah, dá pra monetizar? Sim, dá pra monetizar. Tá, galera? O pessoal tá ganhando uma boa renda com esses vídeos. Existem outras formas de monetizar também, além de ganhar dinheiro com anúncios do YouTube dessa forma, beleza? Mas aí entra o assunto de um próximo vídeo, tá? Mas é basicamente isso. Comenta aí embaixo o que vocês acharam dessa estratégia aqui do vídeo. Tô tentando trazer um conteúdo diferenciado aqui pra vocês, galera. Então, se você quiser algo mais simples, por exemplo, um aplicativo pra você jogar, acumular pontos e sacar, é só clicar no segundo link da descrição. Você vai lá pro meu segundo canal do Jovem Rico Oficial, onde lá é só aplicativo. Aqui eu tô trazendo umas estratégias novas pra vocês. Se você gostou, clica no gostei e se inscreve no canal. E eu te espero no próximo vídeo.